Estamos aqui com o Willian. Willian! Não tá vendo o cara conversando comigo aqui, cara? Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Olha, foca na câmera, olha na câmera. Fica olhando pra câmera. O Brasil tá vivendo um momento meu conturbado. O Brasil tá vivendo um momento meu conturbado. O Brasil tá vivendo um momento meu conturbado, o que que você... O Brasil tá vivendo um momento meu conturbado, o metrô lotado, o feira... Vai tomando com o cara, vai fuder, peraí, peraí. Boa tarde, Brasil. Estou com o... Ailton. Ailton, Ailton. Dá a sua opinião pra gente. Fala da real situação do país. Olha agora! O que você tá achando que a gente tá passando aí nesse país louco aí de... Tá ruim, né, cara? Eu tô... Tô vindo de uma entrevista agora. Tá desempregado, tá... Tá ruim mesmo. Por que assim, né? Já fala isso, já fala. Boa tarde, Brasil. Estou com... Ailton. Ailton, dá uma palavrinha pra gente. Fala da real situação que o país vai vivendo. Tá quebrando, né, cara? Parece que eles tão querendo quebrar mesmo. Tá quebrando. Dá uma segurada, b****. Eu já falei pra você dar uma segurada, b****. Você não acha que tem umas coisas pra fazer? Não dá uma segurada, b****. Dá uma segurada, dá uma humildade. Calma, calma, calma. Tô com o Ailton aqui. Ailton, fala um pouquinho pra gente. O que você acha da real situação que o país tá vendo? A crise econômica, tá... Às vezes chove, às vezes não chove. Tem a crise hídrica. Falta de emprego tá demais, né? Me falaram que ele aqui tá... Boa noite, Brasil. Tudo bom? Estou aqui com o... Leonardo, Leonardo. Uma palavrinha pra gente, rapidinho. Ô, querido. Ô, que tu tá louco? Tem uma câmera aqui, pô. Não sabemos, conheço. Não conhece uma câmera? Vai daqui. Vou direto a pergunta. Pode ser? O que você acha da real situação do país, Leonardo? Você não vai responder, não. O cara tá aí mole pra caramba. Vamos rir, vamos rir.